Salve rapaziada, é o Bebe aqui, trouxendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de mais uma batalha que teve aí da norte da edição com beatboxers Tô curioso pra ver isso aqui, se vocês quiserem eu posso tentar trazer a grande parte que teve na edição Se vocês acharem que foi da hora, outras batalhas eu posso trazer também Mas eu preciso saber de vocês, foi da hora as outras batalhas? Aí eu trago Se o bagulho foi meia bomba eu não vou trazer não, então deixa o like e se inscreve Que é o terceiro vídeo do dia, segundo nesse canal, terceiro com o meu outro canal que eu tenho Se você curte lá um conteúdo geek, um rap geek, vai lá ver que postei um vídeo lá hoje, fechou? Vamos ver isso aqui então Magrão e Yuri, beatcong versus a Jota e Joca Melhor da noite Tá porra, melhor da noite? Vamos ver isso aqui 3, 2, 1 Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite O que vocês querem ver? Vem ver e ver 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 Vem ver Aí, vamos juntos 3, 2, 1 Deixa Mas começa batendo esses mano Que não sabe nada o que dizer Vocês sabem que eles estão chorando Sem nada pra me responder O Magrão ele começa atuando Depois ele quer debater Ele começa a entrou sua voz E vem com um bocado de rima clichê Querendo dizer que ele é o foda Dizendo que eu que rimar mais O Yuri não sabe o que faz Mesmo assim ele ronca de sagaz Olha só Oi Yuri Eu acho o seu beat legal Cê fazendo beatbox parece que eu abima com a boca no meu pau Já me falo O moleque é 6 da seu Não ente mano Não adianta você me roncar Querer paco uma cara de mal Aí Magrão agora Cê vai querendo a orelhada Pra nós vir aqui perdendo Só que toda a nossa orelhada E pra sua opinião Tô pouco Tô tentando Begonha alheia que eu sinto do C Que sem maldade é sem proceder Desmerece o cara que faz beatbox Teu cara igual rimando com você Para parceiro Cê quer mentirar Mano agora eu te põe no seu lugar Parceiro não tava chupando Não foi nada Ele foi na casa Sua prima chupar Aê parceiro Pega a visão Cê tá chapando Que cê vacilão O vagabora eu vou dar direção Boto por cê Cê não toma o sermão Só que agora já bebe sua água Ou afoga suas barba Que não tem cachaça Você que vai ser Esculachado Escurraçado 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 Pega a visão Tira a visão Gênio mano Bitkong gênio mano O level 2 Foi alcançado Aaaaaah Bate em palma Bitkong é muito sagaz mano Filha da puta mano Não tem cachaça 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 Família Quem tem cachaça Deixa eu ver Tem um gemidinho mano Bitkong Jkb Laj Faz barulho Minha família computado Vamos que vamos Barulho quem gostou Das rimas de Bitkong E rima de Magran Yuri Magran Yuri Bitkong 1x0 Nada tá perdido A mais A mais 3, 2, 1 Bitkong Maru 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 Desculpa mano Gostou? Perdão Só queria mandar você E tomar no cu 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 sai sem pedir desculpa, mano, agora você vai saber da multa Felizmente eu tô vendo agora, isso é uma surra dupla Vai tomando que isso é só prontalite Matando o aqui, que não é bom MC Mano, eu mostro como nós antiga nós fazia aqui Com beatbox, só com a voz eu provo quem que é o verdadeiro MC Fraco volta a palestre, não adianta pegar o beat pra ser teste Se as rimas não vai ter o mapa e preste Pode mandar risada e debochar Se ele sabe fazer o beat, mas você sabe rimar? Não, eu sei bem o que acontece E se ele cortou, então cê volta a um salve Agradece Engraçado cê falar que ele faz o beatbox e eu rimo Então hoje cê aprende com o menino Que a me expulsar da praça, esse trono não é seu Que a última vez aqui cê era que me conviveu Então, não vem querendo dar essas reiteradas Porque senão eu te vou te pegar pra oleada Cê tá falando, falando, falando com quebrada Só que você só ronca, rimar não rima nada Então não vem e fala na orelha do mano Se você quiser, eu vou tá te refutando Aê, parceiro, sabe o proceder? Eu puxo aquele pique lá do morro do Dendê Ó, morro do Dendê é ruim de invadir Traz a sua prima pro usufru Porque no Dendê você sabe como é que é Ela dá checa pra mim ficar na ponta do pé Do nada, mano Do nada, mano Eu tô achando da hora, mano Enfim, eu não tô achando surreal Mas tô achando da hora Porque o bitcong, ele tá fazendo os blograms da hora, mano A maioria tava aqui, ó Aquele em poupar Essa em poupar Você começa JBL, L começa 3, 2, 1, bitbox Aí a J, vamos quebrar esses caras Vem, vem, vem Vem naquela meia que chum Vem, vem Vem matar ou vai morrer Vem, vem, vem Vem, vem, vem O que vocês querem ver E o que vai correr Vem, vem 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 Fazendo isso Volta aí Vem, vem Quebrada na praça Você sabe que vocês Vem aqui Porque não tem graça Ele puxa o bonde Você não fala nada Ele é o caramelo E você é a cadela mimada Mano Isso é maldade Vem na disciplina Eu não ganho porque eu não tenho braço Você ganha Quem tem uma rima Como que isso pode? Essa porra Isso daqui também é stand-up Se você for ver Comédia também é um ataque Se você for ver A comédia é do destino Primeiro é a risada Depois terceira com rima Como meu parceiro Porque só rima eu não vi Comédia não é um ataque Comédia é um MC Que tá na minha crente Querendo fazer eles Mas mano Eu vim fazer eles Pensar e refletir Eles tão pensando Eles vão Bitcoin tá muito amaz Mano Eles tão refletindo Caralho O Magrão é um bosta Eles tão fechando E aí ele se junta aí E fala Ele é bom? Qual será essa pergunta? Eu acho que você parceiro Também tem equivocado Que eles devem tá pensando Um pensamento pro outro lado O AJ paga que come as mina Fala que é um brabo Toda sexta vem pra batalha Bebe e volta a ser acompanhado Ei, ei, ei Em nenhum momento Eu disse que eu como mina Eu disse que toda batalha Eu tô comendo sua prima Porque É diferente É diferente Qual é? Ih, caralho O que? Olha aqui Quem tá falando Quem tá puxando grito Na praia É uma criança De 12 anos Aí é da hora De ver O cara ali Com 12 anos Se vai atrasar Mais do que você Cara, jogou, mano A Jota caiu na pilha, mano E desse jeito Eu ganhei essa batalha É, irmão O jogo é sujo E ele não admite falha Bate palma, família Forte abraço Bate palma, família Bate palma, tio É, rapaziada O round não tem que me desci, né? Chegão Não dá vontade É A Jota vacilou Não, tem nem como Bit.com e Magrão É, rapaziada Barulho e vamos pra cima Quem gostou Das rimas de beatbox De Yuri, Bit.com e Magrão Yuri, Bit.com e Magrão Passando pra próxima fase Mas, família Muito barulho Pro Jota, Jota, B.M. O A Jota Mano, cheio de bugando Pra falar o bug dos dois Cara, o que que acontece? De novo Aconteceu o que aconteceu Na outra batalha Obviamente Os oito beatboxers São bons São muito bons Só que Não basta ser bom Tem que criar Uma sintonia Com o MC E por que que o bit.com Tá conseguindo fazer isso Melhor que os outros? Porque ele já foi MC E ele já foi beatboxer De batalha É diferente Tá ligado? Ele sabia Como fazer os bug Ali no momento certo Pra deixar o clima Hostil Pra deixar o clima Engraçado pra batalha Os outros beatboxers Do que eu vi até agora Eles tão fazendo uns beat foda Mas não é o que pede Pra competição Tipo É o mínimo Tipo Fazer um beatbox da hora Mas eles não tão fazendo Esses a mais Esses detalhes a mais Por exemplo Na outra O bit.com latiu Nessa daí Na hora que tava falando Um bagulho de fuder Não sei o que Ele começou a fazer um Tá ligado? Tipo um gemidinho Aí depois ele meteu um Date Maião Não sei o que Esses bagulho Faz toda a diferença Cara Faz toda a diferença Tipo assim Quando você coloca Esse bagulho na batalha Já é legal Quando é o beatboxer Fazendo Dá pra explorar Muito mais as possibilidades Tá ligado? E o beatboxer Fez bastante Fazia bastante Aquele negócio Que ele puxa Faz um barulho bem agudo Parece um zíper Tá ligado? Sei lá Como é que faz aquela porra Ficava muito louco Então tipo assim Os outros conseguem Fazer coisas diferentes também Mas não tão fazendo Tão fazendo os beats Mais clássicos Por isso que o beatboxer Tá ganhando com o Magrão Até então Do que eu tô vendo Porque ele tá fazendo Coisas que tão Alimentando ali A batalha De um jeito mais legal Pelo menos Eu vejo desse jeito Eu acho que o bug Tá muito mais da hora O Jock é monstro Conheço Eu já troquei várias ideias Parceiro monstro Ele é do grupo lá CJC Tá ligado? Que é ele A K E atualmente o Magnum lá Que é o atual campeão Inclusive eu acho Na maior competição Que tem de beatboxer Atualmente Se eu não estiver enganado Ele que ganhou Então os cara é bom Não tem ninguém Que é ruim aí Você é louco? Porque eu vejo muita gente Que às vezes acha Não, o beatbox é muito melhor Que os caras Não é bem assim não Todos os caras São muito bons É que isso aqui É diferente Batalha de beatbox É uma coisa Batalha de beatbox Com rima Que é o que eu acho Tá fazendo aqui É outras ideias Por isso que eu falei Eu acho que tinha que ter Um jurado Pra avaliar o beatbox Então O jurado ali Tipo assim Ele é um cara que Frequenta batalhas de beatboxer Ele é jurado de beatbox mesmo Ele vai ficar prestando atenção Só no beatboxer Dos beatboxers E tentando entender Como isso tá fluindo Com a rima Então ele vai avaliar Qual foi o melhor beatboxer O jurado do lado É o padrão Que tem toda sexta-feira Ele vai avaliar as rimas E tentar entender Como é que você tá Encaixando com o beatboxer Mas vai avaliar as rimas E a plateia Vai avaliar o todo Do que ela achou mais legal Então eu acho que Tinha que ser feito desse jeito Porque Eu acho que desse jeito Os beatboxers Iriam explorar mais Porque eu senti Que a grande parte deles Se colocou na necessidade De ser um suporte Pro MC O que não deixa de ser Uma verdade naquele momento Mas não pode ser só isso E a gente percebe Quando o Yuri faz coisas Que extrapolam O suporte Pro MC O Boggy dava muito grito O Isso aí foi genial Ele pegou o feeling Perfeito do bagulho Então esse tipo de coisa É do caralho Tá ligado? Se o J Na hora que o Se o J Se o J Se o J Tivesse trocado uma ideia O J Falado Ó mano Vou falar o bagulho de prima Na hora que eu falar o bagulho de prima Você faz alguma coisa engraçada Com o beatbox Cara Teria dado muito grito também Ou se o próprio J Tivesse respondido É Fazendo um Tá ligado? Na hora que o J Mandasse esse bagulho aí De prima de novo Seria diferente Sendo bem sincero Eu achei 3 a 0 O beatbox Magrão Mas o J E o AJ São monstros Mas eu senti que Eles não conseguiram Fluir juntos O AJ Tá rimando muito bem E o J Fazendo beatbox Muito bom Mas não tava tendo Liga uma coisa com a outra Eu acho que por exemplo O J Talvez tivesse dado Muito melhor Com o Blackout Eu acho que daria Mais liga E o Kaizenaro Ter ido com a J Acho que seria mais engraçado Porque o Kaizenaro Ele é mais doidão Assim pelo menos No beatbox Dos que eu vejo Com a J Eu acho que ia casar Um pouco menor Não sei Vou ver os outros também Gostei da batalha Interessante Entendo porque Ser a melhor da noite Porque teve esses Artifícios que o Yuri fez Muito foda Mas é isso Terceiro vídeo do dia Segundo desse canal Tamo junto Satisfação E é mais E é mais